De volta com o TVC agora, a gente volta novamente para Paranaíba, porque o governador Reinaldo Azambuja esteve no município e falou sobre obras para a região. Quem traz os detalhes é ele, o Alex Santos. E o governador Reinaldo Azambuja esteve em Paranaíba, onde cumpriu a agenda na noite de ontem. Reinaldo participou de uma reunião com lideranças do partido em evento realizado no Salão Paroquial da Comunidade Santo Antônio. Reinaldo reforçou campanha nesta reta final para o seu ex-secretário, Eduardo Riedel, que disputa o segundo turno para o governo do estado com o capitão Contar. Já nesta manhã de quinta-feira, Reinaldo Azambuja concedeu entrevista para o RCM Notícias da Rádio Cultura FM. Segundo Azambuja, mais de 200 milhões de reais em investimentos foram injetados em Paranaíba ao longo dos oito anos em que esteve na governadoria. Os números divulgados para a cidade foram distribuídos nas mais diversas áreas, como saúde, educação, segurança pública e no auxílio da população carente com o mais social. A gente hoje atua nas 79 cidades. Você falou uma coisa, a gente não administra para partido, a gente administra para pessoas. Então, independente de coloração partidária do gestor municipal, Paranaíba escolheu o Maico, né? E nós abraçamos Paranaíba junto com ele. Para fazer o quê? Obras estruturantes, o recapeamento de vias públicas. Nós terminamos a primeira etapa, que foram 14 milhões. Agora demos ordem de início lá da canalização dos córregos ali, que vão ser mais 19 milhões de reais. Fizemos um convênio com a Santa Casa de Paranaíba de 7.994.000 reais para fazer toda uma reestruturação, além de bancar todos os leitos de UTI, ajudar na saúde pública. Eu vou estar voltando aqui no mês de novembro entregando casas do programa do FGTS, lançando mais casas populares do lote urbanizado, que é um programa genuinamente sumato-grossense, estradas vicinais, convênio que nós fizemos com a prefeitura, com o Maico. A entrevista foi o último compromisso oficial do governador em Paranaíba. Após o compromisso, ainda pela manhã, Reinaldo Azambuja se dirigiu até o aeroporto da cidade, onde retornou para a capital, Campo Grande.